Tem um movimento que começou faz mais ou menos uns 15 dias e que tá muito mais explícito no Estadão e que começou nos jornais da Globo, da Rede Globo, nos últimos 3, 4 dias, e até me surpreendeu muito, que hoje começou a fazer sentido. É um movimento que é o seguinte, no Estadão, vamos lembrar, o Estadão dos jornalões da grande mídia brasileira é o que mais representa a elite brasileira, o pensamento da elite brasileira. O Globo também representa muito, mas o Globo tem ali articulistas e gente com opiniões divergentes. No Estadão não, é praticamente todo mundo com a mesma opinião. E o Estadão fazia editorial praticamente quase todos os dias criticando o Lula. Falas do Lula, dizendo que o Lula é autoritário igual o Bolsonaro, o Estadão é aquele da escolha muito difícil entre Haddad e Bolsonaro, porque os dois são ditadores, lembre-se disso. Tá, o editorial, lembre-se, é a opinião do veículo sobre determinado assunto. Faz duas semanas, o Estadão começou a fazer editorial dia sim, e outro dia também, ou seja, todos os dias, contra o Bolsonaro. E criticando, inclusive, as políticas econômicas do governo Bolsonaro, e falando que o Bolsonaro fez a fome voltar ao Brasil, enfim, detonando o Bolsonaro em áreas em que eu jamais imaginei o Estadão detonando o Bolsonaro. Isso, eu começo a pensar, tem alguma coisa errada aí. Por que a elite tá criticando o Bolsonaro? Aí, faz dois, três dias, a Globo começou a mostrar, eu até fiz um vídeo aqui, várias pessoas com fome criticando o Bolsonaro. Ainda são críticas tímidas, ainda não vão lá e fazem como na época dos governos do PT, mostrando a foto da Dilma fazendo careta, tubulação saindo dinheiro, aí mostrando as pessoas pobres e falando, é culpa do PT, é culpa do PT. E olha que no governo Dilma, o Brasil tava 100 vezes melhor do que tá hoje. Ainda não tá nesse nível, mas começaram a mostrar. O César Tralli, numa matéria, quase chorou também, mostrando a fome das crianças. Apresentadora do Bom Dia São Paulo chorou. Olha, tá uma mudança muito grande na Rede Globo. Tá. Aí, hoje, vários banqueiros, aí eu falo, ó, donos do Itaú, representantes do Santander, e vários, os maiores bancos do Brasil, assinaram o manifesto junto com ex-ministros do STF, junto com mais 3 mil pessoas, assim, eu falo, juízes, embargadores, artistas, e muitos representantes do mercado financeiro. Coloco aí, o Pedro Malan, que foi ministro no governo do Fernando Henrique, Arminio Fraga, que foi presidente do Banco Central, e outros, assinaram o manifesto em favor da democracia contra o Bolsonaro. O manifesto não cita o Bolsonaro, eu vou ler uns trechos aqui pra vocês já já. Mas é uma pancada muito forte, tá um desespero total no bolsonarismo. Mas, ó, sem mais delongas, eu vou ler parte desse manifesto. É muito grande o manifesto. O manifesto foi escrito pela Faculdade de Direito da USP. Fica lá no Largo de São Francisco. E aí, eles escrevem. Como são, Faculdade de Direito da USP, são vários. Advogados, juristas. E jurista gosta de escrever daquela maneira que é muito, com muita coisa. Então, não dá pra ler o manifesto inteiro, porque ficou enorme. Eu vou ler os principais pontos aqui do manifesto. Foi escrito pela Faculdade de Direito da USP, pelos representantes de lá, mas foi assinado pelos banqueiros. É isso que causou desespero no Bolsonaro. E aí, ó, alguns trechos. Primeiro, eles começam falando sobre a tradição da Faculdade da USP, que em 77 eles escreveram um manifesto semelhante contra a ditadura militar, que aquele manifesto fez com que depois tivéssemos diretas já, e deu resultado porque depois tivemos a volta da democracia, exalta a Constituição. E aí, chega nesse ponto aqui que eu vou te ler. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternanças de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Tá, aí eles enrolam um pouco, aí vai de novo. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. Tá falando diretamente pro Bolsonaro. Aí, são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Isso é recado direto pro Bolsonaro. Esse, hoje, deve ser, ó, enquanto eu tô gravando o vídeo, ainda não, mas provavelmente nas próximas horas, agora no comecinho da noite, eles devem colocar o nome de todo mundo que assinou. Já sabe que o representante de vários bancos do mercado financeiro, sim, eu tô falando dos bilionários que mandam no Brasil. Aqueles que mandam nos políticos, mandam no Arthur Lira, mandam nos ministros do STF, mandam em todo mundo que você imaginar.